Por que você não quer gravar? Pra gente fazer as coisas. Ah, pra gente fazer as coisas. Ixi, alguém alegou uma musicona aí, hein? Então, pessoal, a gente vai começar a fazer as caixinhas. Então, eu tô com dois ajudantes aqui, a minha avó e o meu noivo. E nós vamos começar a fazer. Então, nós compramos uma caixinha simples assim. Nós passamos branco. Daí a gente lixa. E depois a gente vai passar o azul. Que é essa cor aqui. Então, eu vou mostrando pra vocês. Então, nós acabamos de pintar essa caixa. Eu vou deixar ele secando e vou pegar uma outra que já tava pintada. E vou lixar ela agora pra gente pintar ela de azul. Então, aqui essa já tá pintada e a gente só vai lixar. Então, essa daqui já tá lixada. E agora a gente vai pintar ela de azul. Como que a gente fala? Como que a gente fala? Então, calma. Mãe, fala um pouquinho embaixo, fazendo um favor. Mãe! Fala só um pouquinho mais baixo. Então, essa daqui eu coloquei a tinta no pratinho. Eu pego a tinta aqui e o excesso da tinta eu tiro nesse, ó. Daí eu tiro e depois eu venho pintando. Essas daqui a gente já pintou e agora tá esperando secar pra lixar e passar a verde. Que é essa tinta aqui, azul. Então, essa daqui foi a primeira etapa que a gente fez. Nós já passamos até verniz nelas. Vou pegar uma pra você... Ó, tá vendo? Ela tá brilhando. Ela tá secando ainda, não tá totalmente seca. Por isso que tem alguns lados que tá mais brilhante do que o outro. Aqui é a tampa. Que nós fizemos só a borda, porque aqui nós vamos escrever. Então, primeiro nós vamos escrever pra ver o que sobra pra poder pintar de azul. E essa é a primeira parte, tá concluída. E depois eu termino de filmar pra vocês o que a gente foi fazendo. Ó, então pra fazer a parte de cima, nós pegamos um acetato. E daí fizemos o molde e recortamos. Aí a voz segura e daí a tintinha tá ali do lado, ela vai passando em volta pra ficar a bordinha azul. Certinho. Uhum. Ó, ela molha o pincelzinho. Vira o excesso. E ela vai passando no molde. Agora tira o moldezinho de cima. Ó, e ficou assim, certinho. E esse daqui é a mesma coisa, só que ali na caixa grande. E é isso que a gente tá fazendo. Então, meninas, olha, eu destruí a caixa, mas ela vem assim, ó. Eu nem tirei tudo pra vocês verem. Ela vem assim, colada tudo. Esse é essa fita na caixa inteira. Tanto é que é muito chato de tirar. E esse foram os espelhinhos. Então, vem assim os espelhinhos. Vem todos no saquinho, bonitinho. E ele já é gravado. Aí eu que escolhi esse desenho aqui. O cara da loja manda pra você várias opções. E você escolhe o desenho que você quer. Eu escolhi esse. Formato. Tem uma coroinha aqui em cima, ó. Olha lá, uma coroinha em cima. E o R, o A, que é as nossas iniciais. E a loja lá da Elo 7 também. E chama Galeria dos Mimos. Tá? Aqui, vou deixar pra vocês o nome. Então, é isso. Ela veio assim, eu tô mostrando pra vocês. Tô fazendo, gravando de tudo que tá chegando pra gente poder... Pra eu poder mostrar pra vocês depois. Se não, depois eu vou esquecer, né? Então, é isso. Conforme for chegando o resto das coisas, eu vou mostrando. Um beijo. Ó, pessoal. Assim que chegou minhas gravatas. Ela veio nesse plástico e nessa caixa. Veio muito, muito, muito bem embalada. Veio com fita adesiva na caixa inteira. Foi até difícil pra abrir. E é da SS Gravatas. Tá? Essa daqui também comprei lá no... Vem todas embaladinhas assim. Ó. E veio toda certinho. Tá? Aí, conforme for chegando as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Beijo. Então, meninas, a gente tá montando os convites dos padrinhos. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo. Eu tô aqui na sala montando. Então, aqui é a caixa das gravatas. E a gente fez esse detalhinho na gravata. A ficar. E daí, os papeizinhos. Que são esses. E as fitinhas eu tô cortando. Então, a gente tá dobrando e colocando assim. Agora, eu vou fazer nos esmaltes. Ó. A placa veio assim. Pra mostrar pra vocês como que foi feito. Minha avó recortou aqui e grudou na gravata. Tá? Colocou com fita. É, com fita não. Com linha, né? Ela colocou com linha. E daí, ficou bem, bem bonitinho assim. Agora, eu vou fazer os esmaltes. Que é pra pôr essa tagzinha aqui. No esmalte. E agora, eu vou fazer os esmaltes. Vamos lá. Então, pessoal. Eu tô montando as caixinhas. Esse lado vai ser dos padrinhos. Que é a gravata. Tá escrito para usar em nosso casamento. E aqui é um espelhinho com o nosso logo. E dois esmaltes com uma tagzinha também. Que tá escrito. Ficaremos felizes se usares em nosso casamento. Então, eu tô montando. E agora, eu vou colocar os papéis. Que é do vestido da mulher. A inspiração. A paleta. Tá? E aqui é o começo do convite. Eu vou montar um e mostro para vocês como que vai ficar. Bom, então, o convite dos padrinhos. Eu fiz uma caixinha de MDF. Diferente do convite dos convidados, né? Eu vou mostrar também o convite dos convidados para vocês. Mas eu tô gravando esse vídeo por partes. Porque os convites não estão sendo prontos todos juntos, né? Então, talvez eu libere esse daqui agora. E eu mostre o meu convite depois. Ou talvez eu espere para mostrar tudo junto. Tá? Então, ó. O convite dos padrinhos. Eu comprei essa caixinha de MDF. Eu pintei de azul. E aqui eu fiz um recorte. E deixei da cor do craft da caixinha. Para pegar aquela pegada do chique com rústico. Que eu falei para vocês que eu tô fazendo. E aqui é a minha avó escreveu à mão o nome dos meus padrinhos. Então, é um escrito lindo, ó. Tipo, ela escreveu à mão. E daí aqui, quando você abre. Aqui tem aquele lá, se você quer ser padrinho. Aí aqui, em caso de afirmativo, retire a tarja. E aqui tem o obrigado e uma mensaginha para eles. Depois disso, eu dividi a caixa no meio. Aqui tem as obrigações do padrinho. Que são dos dois. Então, por isso que eu coloquei assim. Aí aqui tem a parte do homem e a parte da mulher. Vou pegar aqui, peraí. Vou pôr aqui embaixo. Então, na parte do homem, eu fiz três papéis. Explicando a roupa dele. Aqui a paleta de cores. E aqui a fotinho de inspiração. Tipo, como deve ir e tal. Para se inspirar. E daí, para o padrinho, eu dei uma gravatinha. Assim, a gravata. Aqui é uma tagzinha para usar no nosso casamento. E eu vou abrir dentro dela. Para vocês verem o capricho da garota. Que pensa, tipo, nos mínimos detalhes. Eu realmente sou muito perfeccionista. E gosto muito de detalhes. Então, vá lá. Olha que fofo. Aqui está a Rafa e Caia. Nossa data de casamento. Então, eu fiz isso na gravata. Olha, atrás. Sabe? Tem esse daqui que segura a gravata. Eu fiz mais um. Que seria o nosso nome. E foi... Gente, a dica que eu dou para vocês. É tenta você fazer. Porque sai muito mais barato. Do que você mandar alguém fazer. Porque daí sai bem mais caro. Se você comprar tudo pronto. Então, eu fui comprando. E eu fui montando. Tipo, eu comprei a caixinha. Eu que pintei. Eu comprei as tagzinhas de nome. E minha avó que bordou na gravata. Então, tenta fazerem aí na família. Para ficar mais em conta, né? E daí, para as mulheres, eu fiz o seu vestido. O porquê dos vestidos parecidos. Aí, eu coloquei alguns tons do casamento. Aqui é as inspirações. Coloquei três fotinhos. E aqui é o calendário. Que é a nossa data, no caso. E para elas, eu dei dois esmaltes. Ó, eu fiz dois esmaltes. E uma tagzinha. Também coloquei neles. E fiz um espelho. Com o nosso logo. R.A. Tipo, Rafa e Ana Carolina. Fiz o nosso logo aqui. No espelho. Mandei coisar aqui. O espelho. Coisar. E daí, é um espelhinho. Tipo assim. Espelhinho de bolsa. E eu fiz assim. Então, esse é o convite dos meus padrinhos. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu gostei muito do resultado. Pra quem é daqui da minha região. Da minha cidade. A mesma gráfica que imprimiu as fotos dos meus quadros. É que fez todos os papéis pra mim. Ela que tá fazendo todos os papéis. E ficou da cor idêntica da caixa. Eu gostei muito. Eu levei uma caixa pintada pra ela. E mostrei a cor. E falei que ele é dessa cor. E craft. Tá percebendo? Tem essa cor e tem o craft. É a mesma coisa no começo. Tem o craft. E tem o azul. Então, é... Eu gostei muito do convite. Eu achei que ficou muito fofo. Ficou muito a minha cara. Eu queria muito alguma coisa. Que fosse bem carinhosa. Que fosse uma coisa única. Sabe? Então, eu gostei bastante. Eu fiz com muito carinho esses convites. Na verdade, eu fiz bastante cotação. E eu vou contar pra vocês onde é que eu comprei. Várias dessas coisas. Tá? É... A loja que eu... O site que eu mais comprei. As coisinhas de casamento. Foi o Elo 7. Eu vou deixar os fornecedores. Abaixo desse vídeo. Da gravata. Que eu comprei a gravata lá. E é ótima a gravata. A costura da gravata. Tudo é perfeito. Eu comprei lá no site. O espelho. Eu comprei no site. Mandei escrever aqui. Colocar o nosso logo. Foi no site também. A gravatinha dos meus pequenos. Foi também lá. E a coroa de flores eu fiz. Então, assim. Tudo que dava pra eu fazer. Na verdade, foi minha irmã que fez. Mas se eu fosse comprar pronto, ia sair o dobro do preço. Então, eu comecei a pesquisar pra eu mesmo fazer. Então, eu, Rafa e minha avó pintamos. Como vocês viram as caixinhas. E deu tudo certo. E é isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos convites. Das dicas. Das ideias. Pros convites. Quem estiver casando aí. Né? Espero que você tenha gostado do convite. Das ideias de todos os convites. Então, é isso. Espero que você se inscreva no meu canal. Pra ficar ligadinho nas novidades. E em tudo que tá rolando por aqui. E fiquem com Deus, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.